Direita, né, que eu sou? Ai, direita! Ai, direita! Olha lá o caralhinho pra entrada, né? Sobe, sobe, sobe! Ih, dez! Tem quatro carinha aqui já! Chegou um cara novo aqui, ó! Aí, ó! Já foi! Mr. Marcos! Isso, caralhinha! Esquiu até o caralho! Sou o mais fraco da guild! Puxa! Passa pra aqui em cima! Ai, pai! Mano, vocês tão cuidados! Sou o mais fraco da guild! É, pô! Sim? Ai, pai! Para! Ah, esse que eu desci mais fraco, ele dá uns três, minha! Ai, meu boi! Bora, essa é nossa! Matou! Ganhamos! Vou pro teu time! Tem um bom muito forte! Não adianta nada! Não tem esquema não ter namoradinha! Eu tenho esquema não ter namoradinha! Hehehe! Da vida, né? É a vida! Cada um tem um! É que negócio sorte no jogo e... Azar no amor! Azar na sorte! Azar no jogo e azar no amor! Azar no jogo e azar no amor! Azar no diabo e azar no diabo! Pronto! Resolvi! Ai, bora fazer o trap na guild! Cadê, hein? Ó, não vai atacar não! Você defende não, hein? Não! Aqui é... Rapaz! Esse trameu ficou com junto! Esse trameu ficou mais ponçado que eu bode pra ele! Eita, carai! Deixa aqui embaixo ali virado! Tá porra! Também um caiu na metade da vida! Fica aqui, ó! Ó! Já saiu um na trap aqui! Cadê os do mar, gente? Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Vou pro outro lado! Abra essa daqui do MEG, ó! Sai daí, ó! Fica aqui em cima onde eu tô! Sai daí, general! Ele é a trap, ou viado! Ele sobe dessa estrada! Sobe dessa estrada, general! Relaxa aí, Ju! Oi! Oi! Ah, já saiu um na trap, ou? Bikku! Pega a trap, doido! Não tem! Fica aí! Ah, porra! Ah, entendi! Entendi! A gente passa lá por cima da mailta, mas... Não é bato! Não sabia não! Amauro! A voadora corre! Vou ver aqui! As coisas apeteca aí! Ah, porra! Caralho! Mas dá aí, general! Ave Maria, bicho. Tem um monte de meios de lá em cima lá, doido, ó. É, você tem meios, cara. Agora eu espero aí, eu até sei, né. Pô, não, atrapa debaixo aqui. Abre aqui no meio e deixa aqui embaixo, ó. Não aberto pra eles ficarem atrapados. Eu tô até com medo do dia que eu sou meio melezado pra clicar. Eu vou clicar errado ali e vou morrer lá em cima. Eu vou subir e vou descer. Vocês ficam aí. Olha, descendo. Eita, carai. Carai, quase morreu, hein. Isso daí... Botou com a vida no red. Poxa, tá exclando o que aí, general? Tô pegando... Lá em cima o bagulho tá doido, ninguém soca. Ixi, quase que eu vou, ó. Devei um lá em cima, ó. Quem é esse Strabson trapo aqui, ou? É, fica aí. É, deixa assim, ó. Foda. 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 Ó, os caras aqui no best mar. Já bem. É, alô, moleque. Eles tão tudo no meio entre as duas escadas aqui. Dá pra ver daqui de foda. É, mano. Uma hora eu invulguei. Trape, hein. Tá, duro. Dá um bicho doido aqui. Cai na trape, ó. Ele que é errado. Ixi, quase que morre igual a zé. General! Tem trape lá em cima também? General, sobe girando que tu leva uns três lá, ó. Sobe girando. Ai, pai, pera. Cadê o Julio? Morreu já? Morri não, tô aqui na luta. Deu uma porrada na cabeça de um, André. Corre, corre, corre. Fica aí não, fica aí não, André. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Figo no bag. Como é que tá aí? Sobe não, sobe não, co. Aqui tá perigoso. O bagulho tá louco. Fica aí, ô. Aqui o caralho tem gente lá, pirulitão ó. E o caralho tem um baquinha, ó. Tomo aqui já, Júlio. Vê, Júlio. Ajuda, Júlio. Ajuda aqui, Júlio. Tá porra. É, Júlio. Dá uma olhada. Fica aí, ó. e aí a galera caiu aqui da outra treta valei vocês voltaram na chave rapaz estão lotados de nego no meio dele não tem como não só tem arqueiro e mago lá em cima porra o cara desce morrendo o meu sabe morrendo e sobe e desce rapidão só para ele vai e aí que cara aí matou e o julio levou uns quatro lá em cima já e cacê a agulha sai via não clica não tá porra e como é que tá do outro lado aí segura a pk e julio segura a pk e julio volta julio ao midori vai morrer de cara e fudeu em cadê a malévola tá morta tá não malévola tá junto comigo aqui na trep tô aqui tá tá malévola é mulher bonita e assim e caralho descer na trepa ali doido aqui ó segura treme aqui morreu o bravo morreu agora ela morreu pode ir pode ir sobe sobe carinho morreu aí ó só matar os carinhos aí 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 você pergunta por que que nós ganhou por que que nós ganhou não que eu entrei e e aí eu vou matar o galho bem cheguei cheguei na ganhou cheguei na ganhou tá perdendo chegou nisso e aí e aí e aí e aí e 10 e aí e aí e aí e aí e aí e aí e se sobe Pina e rebola Toda delicia Toda gostosa Fica alguém aqui comigo Fica alguém aqui comigo Tão lá já Tão lá Fica um mês aqui em cima também O Noobziz subiu e o Lacho nem voltou mais Sai daí Esse aqui no meio Ô dude, é em cima O 223 Sai daí Ele tá na cal Aí Demônio É o FNAD Não Sai o RX Traps Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Caralho Tá feio lá em cima Sai Caralho Caralho Sobe não Caralho Nego Desceu Um Red Sai daí Sai daí Mr. Max É Não, esse outro foi mal Fica aí, fica aí Aqui ninguém passa, só passa por cima do meu cadáver Ó, vai morrer esse cara subindo Morreu Subiu na rede E aí, general, tem uma cara e matou algum É o quê? Caralho, aí eu caiu na trefe Eita porra A trefe, trefe Ixi, acabando o vídeo Eu segurei ali Eita, cara aí, invadido pra me matar Eita, cara aí Eita, cara aí Segura aí, você vem Eu sei, eu levei um cara Porque ele não escorreu Vamos, 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 vamos Ah, foi um já, foi um já Acho que já era aí Segura a trefe, volta a trefe Já era aí Morreu os noboss Morreu os meios de lá, morreu o tio Ó, estão falando que tem boss slime em SA3 Deserto Calma, vamos treinar agora, velho Não vai de boss não Oxe, vai que eu dropa em Swift Dropa não, relax É que nem eu falo, velho É que nem eu falo, velho Mais fácil dropar o cu da bunda Que dropar alguma coisa nesse slime aí Cadê o carinha, velho Ganhamos outro, vamos bater Aí, ó Aí vai falar Vai falar que é mera coincidência Que eu cheguei Que tão ganhando Não é nada Quieta, velho Tô falando aí Cês tão atirando aí Eu tô atirando Vai goelando, vai pro pirulino Quer ver? Vou ir lá pro outro lado então Vou lá pro outro lado Vai Vai, clica aí Na próxima eu vou pro outro lado Vai ganhar Só de sacanagem Bora fazer as trap, hein Dos dois lados aí Eu ficar mal, juro dessa vez Cadê tu... Deixei no meio livre, ó Eu tô aqui, ó Sobe, velho Desce pra ter escada aí, ó Apai, tem ninguém vindo ainda não, Deus Acho que vão vir por baixo aí, hein Ó, os trap Tô aqui embaixo aqui, ó Aqui embaixo aqui, ó Vai vir por baixo, Deus Fica a trap, a trap, vai ajudar aí Trepa em cima, a trap em cima Trepa em cima aí, ó Ei, carai Vai, eu vou pra trás Morre! Morre Que desgraça foi essa que veio bater em mim, velho Nem vi o nome do cara, velho Só vi o sangue descendo Olha esse cara aqui, ó Pega aí, galera Morreu todo mundo Ah, porra Morreu todo mundo Aí não deu nada Só vi um meloso escorrendo, só A galera não conseguiu fazer a trap em cima E os caras vêm por baixo Faz que todo mundo atrapa em cima Eu nem vi, só sei que eu vi Olha o Luna lá Agora vai, vai, vai pra onde? Morri, velho Vai tomar banho Ó Último hotel da fia a dobrar Cadê? Bora fazer a trap em baixo Que eles vêm por baixo Faz que todo mundo atrapa aqui em cima, ó É, é só fazer isso Só inverter a trap É, faz em cima Que eles vão subir e vão cair na trap Pessoal desesperou Aqui alguém, ó Cadê? Fica aqui na trap, ó Sai aí a galera aí do meio Eles não apareceram aqui ainda não Acho que vai vim por baixo de novo, hein Ó, apareceu um nega em cima aqui, ó Tô por cima, tô por cima Tô por cima É só um, só mata ele, mata ele Cuidado embaixo aí que ele deve aparecer embaixo aí Só veio pra te trair Trapa em cima, trapa em cima Trapa em cima Trapa em cima Sabe aí, velho Trepa, 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 trepa Aqui, não abre não Fica aí Fica aí, que nice Ó, tem um dos 175 Que tá aí no buraco aí Que os cara caem, pô Não fica aí não, doido Aí É malévola Mata, mata, mata Cuidado Eu espero eu vou subir aqui, ó Desse lado, ó Cuidado eles inverteram E inverteram E inverteram por cima aí, velho Ó, o meio de ficar patacando ele ali, ó Ó, o meio de ficar patacando ali, ó Ó, a filha da mãe Volta, 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 volta Não é que esses 480 aí não dá dano não. Tem ninguém não, tem ninguém não. Desce, desce, desce. Eu tô matando o Luna aqui, ó. Ó o Luna, o Luna tá correndo por cima. Ó o bobagem, 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 bobagem. Fita não, tá na base deles. Ele tá indo pra cima. Fala, bobagem, mano. Ah, mas eu tô de 7 de speed. Acho que vou botar o de defesa. Aqui, aqui, ó. Onde, onde? Olha ele aí, ó. Pega, 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 pega. Pega, Júlio, pega, Júlio. Pega, Júlio. Pega, Júlio. Pega, Júlio. Pega, Júlio. Tô indo. Morreu. Tá na nossa base, ele. Eita, bobônica. Uhul. Ei, cabarei. E agora? Agora o Carbo caiu. Aê. Faleceu. Faleceu. Agora todo mundo foi mais só aí, ó. Tão de gente. Tão aí. Todo mundo fez isso e ficou o time todo. O Luna falou, agora vai. Vai pra onde? Vamos ver. Foi pro céu, ué. Agora... Ninguém pode falar, Júlio. O cara foi... Lá rezar. Agora tem que tá voando lá, se o Senhor... Cadê o time? Tá faltando gente aqui, não. Faltando gente? Não é só nós, ó. É. Precisa de mais gente, não. O que mais tá faltando? Não tá. Achei de... Ai, pai. Pera. Hoje eu tô aqui, cara. Tão um lag doido aqui também. Vamo fazer... Fazer a trap embaixo. Se eles vêm por baixo, nós fazemos a trap em cima do mesmo jeito. É. Aham. Aham. Tá bom, a gente tá nesse caso só fazer a trap, véi. É a trap que... A trap que... É a trap, 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 trap. Vem a lógica. Vem a lógica. Vem a lógica. Aqui nós só tem Knight. Lá ele só tem Mej. Tu vai botar a cara pros Mej de bater. Rapaz, eu vim... Eu vim... Aí vou em cima todo mundo. Vai rasgando tudo. General, é burro, moço. É burro. Não toque, não. É burro. Não toque, não. Bora, bora. Fazer a trap. Divide aí a trap. Vai dar um par ao seu lado. Fala a trap. Fica do lado do Júlio. Vai. Caralho. O resto da galera vai pra outra. Pro outro lado. Sai daí, Mr. Mark. Deixa os caras ficarem atrapados aí, ó. Cê adivinha? É. Fala mal aí. Cadê os caras? Cadê os caras? Ó, o outro vai lá. Vai morrer. Cadê aí, Shiro e Pompa. Estou aqui embaixo. Estou aqui embaixo. Trapa em cima. Tão em cima também. Trapa em cima. 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 trepa ele trepa ele trepou trepou filha da mãe desceu desgraçado bora fazer a trepa aqui ó desse lado o cara tá tudo desse outro lado quase que morreu véi morri colou três em mim derrame puxei ele olha ali ó ai 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 porra rapaz velho bugamente bugamente eu não consigo clicar no bicho certo tem que matar o luna logo tem que matar o luna logo esse viado é só fazer a trepa certa não ninguém vai me ajudar o juneco ajudado também é escapado bora caralho faz a trepa certa e não sai a galera fica saindo fica subindo sobe os cara mata e ai 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 é hielo já vai vir mais um mês pra cá cadê o bruxão tá lá no antutinho né bruxão tá não tá não tá não tá não bora fazer a trepa direito vocês viram trepa trepa a galera fica saindo fez em cima é em cima fica em cima só na trepa uns meios fica subindo também hein a ja os um aaaaaa cada vez aê agora 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 com a trepa o 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